Mas a maior parte das pessoas, quando são mais novas, têm mais tendência a achar que o primeiro caso é mau, não é? Porque queres afastar-te o mais de casa possível e queres estar o mais longe do sítio onde nasceste possível porque queres ir conhecer outras coisas cool e o sítio onde tu já conheces é sempre muito mais pequeno do que na realidade realmente é. Ou seja, tens essa cena de seres nova e de seres novo e de queres viajar o mundo, mas depois quando ficas mais velho parece que, no teu caso, foi despoltado por um acontecimento, o falecimento do teu pai, mas eu, por exemplo, nunca quis saber de Pimar para nada, em termos institucionais, da cidade, o que é que acontecia e o que é que não acontecia e quanto mais velho fico, mais quero, percebes, mais sinto que há coisas que eu posso fazer aqui, há empresas que eu posso ajudar aqui, eu posso fazer parte disto, estás a ver? Não sei explicar bem isto, mas não estando aliado ao governo nem nada disso, mas fazer pela cidade, sentir-me parte da cidade e eu acho que isso só vem com a idade ou vem mais com a idade. É muito engraçado porque uma vez até numa entrevista ao Gonçalo Tavares, sim, desculpem, Gonçalo Cadilho, claro. Ok. Ele diz-me uma coisa muito engraçada, que nós somos obrigados a ser felizes no sítio de onde nascemos, que já viajou por 30 mil sítios no mundo inteiro. E que a Figueira da Foz, não, Coimbra é a cidade preferida dele. Não, ele é a Figueira. Ele diz Figueira. Eu achava que ele dizia Coimbra, eu já li dois livros, dois dos livros.